J.R. sucessada, seu monstro E o golzinho vai chegar parando tudo J.R. novo E o jogador que garante a paz no morro Deixa eles tenta vir Não vai passar da barricada J.R. de Glock Inguessa marca carrajada J.R. do cercado De longe escuta as granada Alemãozinho incubado Uma hora atrapa te achar Operação, não vai faltar munição Galagem, as pernas em aplique Passa a visão Caveirão Inguessa mão caveirão No BPA.30 faz Bem-vindo ao baile do Uruguai Gestão do Bozo Aqui na Vasco só bandido perigo Simba chega parando tudo J.R. novo E o jogador que garante a paz no morro Bem-vindo ao baile do Uruguai Gestão do Bozo Aqui na Vasco só bandido perigo Simba chega parando tudo J.R. novo E o jogador que garante a paz no morro J.R. sucessada Seu monstro